A aventura de Pedro Castelo e Constantinos Torozenco continua pelas ruas, montes e cumes da Europa. Se no último vídeo do Terras de Gaia já tinham alcançado 6 dos 28 cumes, agora já contam com mais 6 nas pernas. Depois de França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Reino Unido e Irlanda, foi a vez da Dinamarca. Os rapazes subiram os 170 metros de altitude, que equivalem ao ponto mais alto da Dinamarca, no dia 18 de agosto e, segundo eles, de sapatinhos estilosos. No dia 23 de agosto subiram a montanha com as piores condições climatéricas até agora na Suécia. Foi com frio, neve, gelo, falta de visibilidade e ventos fortes que os jovens subiram mais 2.106 metros. Três dias depois, os dois amigos estavam a subir o ponto mais alto da Finlândia. 1.365 metros de aventura e a marca de 9 cumes alcançada pelo projeto Clamp for Hope. Pedro e Cóstia, como é carinhosamente tratado, não se cansam de elogiar a beleza natural de todos os lugares que visitam. Mas as aventuras não se ficam por terra. Seguiu-se mais uma jornada daquelas. No dia 28 de agosto, os rapazes subiram dois cumes. Somaram à conta mais 318 metros, que equivale ao local mais alto da Estónia, e ainda tiveram forças para subir ao cume mais alto da Letónia, com 312 metros de altitude. No dia seguinte foi a vez da Lituânia. 293 metros que fecharam as contas deste resumo do Terras de Gaia. Até o momento, são mais de 13 mil os metros que os jovens subiram e a aventura está longe de terminar. Eles escalam montanhas, mas todos podemos ajudar através do fundo que criaram. O acompanhamento desta aventura pode continuar nas redes sociais do Clamp for Hope, no canal do YouTube do Pedro Castelo e, quinzenalmente, no seu canal Terras de Gaia, bem como mensalmente no Jornal. Tchau, tchau.